A Sailândia é uma cidade muito querida, muito importante em nosso estado e é uma cidade que tem pessoas muito empreendedoras determinadas. E nós temos exatamente essa linha de trabalho em harmonia, em sincronia com a Sailândia. Por isso que nós estamos aqui hoje para começar mais uma etapa da pavimentação de ruas e avenidas. Neste caso aqui é a comunidade de Ana Júlia. Serão 8 milhões de reais de investimento no total em toda a cidade de Sailândia, em parceria com a prefeitura. Nós também temos o parque ambiental, que deve começar em breve. Será um novo cartão postal não apenas de Sailândia, mas de todo o Maranhão. Temos a previsão também de transformar o hospital municipal em um hospital macro-regional. Já estamos fazendo os estudos nesse sentido. A requalificação e revitalização do Baianão para se tornar o novo centro de referência da juventude. E a reforma, revitalização, requalificação, ambiente que vai ficar maravilhoso lá da Praça Wallace. Eu fico muito feliz quando visito as obras e os trabalhadores nos dizem Eu agora estou com uma oportunidade para sustentar minha família, para colocar a comida na mesa, ter dignidade. E tem sido assim no Maranhão, buscando salvar vidas, gerar emprego e renda, desenvolvimento e justiça social. É um motivo de orgulho, de muita satisfação, estar vendo hoje essa parceria frutificar. Frutos que não vão só beneficiar ao bairro Ana Júlia. Vários e vários bairros do município de Sailândia vão ser contemplados. Vão ser contemplados também não só na área de infraestrutura, mas acima de tudo na saúde. Pode ter certeza que tem muitas boas novas vindas para o nosso município.